Olá pessoal que acompanha a revista Carga Pesada, eu estou aqui com o Paulo Razori, ele é da engenharia de marketing da Volkswagen Caminhões aqui em Resente, e ele vai mostrar para nós e para vocês que estão nos assistindo, como é que é dirigir um caminhão elétrico, Paulo, é muito diferente dirigir um caminhão a diesel, o que você destacaria para os nossos amigos internautas nesse sentido? Eu acho que o grande diferencial aqui é isso que vocês já estão vendo, vocês já estão presenciando, o caminhão está ligado, vocês não ouvem o barulho do motor, vocês ouvem só o barulho do ar-condicionado que está funcionando, e a gente consegue conversar dentro da cabine num tom de voz normal. Isso no final do dia, se você coloca 5 dias por semana, vezes 4 para chegar no mês, você começa a aumentar a produtividade do seu motorista. E para o motorista, o que você diria para ele? Qual que é a habilidade principal para ele dirigir um caminhão? É basicamente a mesma dirigir um a diesel ou muda um pouco na questão do armazenamento de energia que a gente estava falando agora há pouco? É basicamente a mesma coisa de dirigir um veículo a diesel, acho que para dirigir um veículo elétrico você precisa tomar um certo cuidado a mais, porque o veículo elétrico realmente não faz nenhum barulho na via, então cada vez mais as pessoas estão conversando no celular, elas estão mandando uma mensagem. Como o veículo elétrico não faz barulho, o motorista precisa ter um pouco mais de atenção quando ele está dirigindo para todo o meio que ele está operando. Eu vou ligar o caminhão para você ver que é exatamente o mesmo ruído que a gente tem com o caminhão desligado. Então eu viro aqui na 15, estou partida, o caminhão está ligado, vou colocar a posição no drive, vou soltar... E aí a posição no drive é a mesma do câmbio automatizado, não muda. Exatamente. Freio de estacionamento também igual, né Paulo? Exatamente igual e aí a gente vai acelerar, só a gente ter um ok ali na frente do rapaz que está segurando ali um pouquinho. Pessoal, o que é impressionante é isso que o Paulo falou, é só o ar-condicionado que você ouve, né Paulo? Não tem ruído nenhum. Exatamente. Ou seja, aquela cultura de dirigir pelo ouvido aqui não funciona. Não funciona. Você tem que ficar atento às informações do painel, né? Como você mostrou. Aqui você tem a pressão... Ali que estão as informações. Exatamente, você tem a pressão do sistema de freio e você tem todo o sistema de regeneração. Então vou acelerar aqui e a gente vai sair. Vamos lá pessoal, vamos andar agora no e-delivery, aqui no campo de provas da Volkswagen, na fábrica de Resende, no estado do Rio. Então aqui, o caminhão ele está com o sistema de regeneração no máximo, tá? Então eu vou acelerar o caminhão, acelerar um pouquinho, para você ver que ele vai de uma maneira muito suave. E agora eu vou frear para vocês verem que na posição 3, o sistema ele vai para o verdinho e ele está recarregando as baterias. No painel aparece a luz verde, sinalizando que ele está recarregando as baterias. Então pessoal, o Paulo estava me dizendo que nesse veículo aqui a autonomia é de 250 km. E que se o motorista, o condutor, tiver a habilidade de fazer esse armazenamento, ele pode obviamente ampliar essa autonomia, certo Paulo? Exatamente, exatamente. E o veículo elétrico, como a gente estava conversando um pouquinho antes, ele te abre outras oportunidades de negócio, por exemplo. Você consegue fazer uma entrega em zonas hospitalares, por quê? Porque o veículo é muito silencioso. Você consegue fazer entregas durante o período da noite, porque ele também é silencioso, ele pode rodar em qualquer via ou em qualquer horário. Você consegue fazer entregas em locais fechados, porque ele não emite CO2. Então você não tem nenhum problema de emissão de CO2 que você teria com o caminhão movido a combustão interna, que é o a diesel. Então você tem algumas vantagens que o veículo elétrico te entrega. E quando você está na posição 3, você está usando todo o sistema de regeneração das baterias, ele segura ou ele economiza muito toda a manutenção do sistema de freio como um todo, porque você não precisa trocar, ou você economiza toda a troca de lonas de um veículo como um veículo convencional. Em muitos aspectos, inclusive na questão da condução mesmo, o Paulo estava me explicando que acelerar muito, frear bruscamente, como no veículo a diesel normal, isso tudo compromete o consumo, é isso que falou? Exatamente, perfeitamente, é exatamente isso. Então você precisa treinar, como você treinou num veículo a diesel, você também precisa se habilitar e treinar para dirigir num veículo elétrico. A forma de condução é muito semelhante, só que você consegue tirar um proveito melhor do caminhão se você dirigir ele de uma maneira mais eficiente. Então é isso aí pessoal, o Paulo aqui dando as dicas para a melhor condução do caminhão elétrico, o e-delivery, 350 unidades já rodando, né Paulo? 350 unidades já rodando em todo o Brasil, grandes clientes, grandes clientes formadores de opinião, já estão rodando esse veículo em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, em alguns estados aqui do Brasil. E é isso aí pessoal, nós estamos aqui no campo de prova, vocês vêm em outros caminhões, com outros jornalistas, outros veículos aí na frente. E temos mais detalhes sobre isso tudo que a gente está conversando aqui no nosso site www.cargapesada.com.br E aí E aí E aí Obrigado.